Ei pessoal, aqui é Francisco e estamos aqui com mais um vídeo E eu parei 3 vídeos e era um campeão que ia pagar Porque estava a dar um quadro ali mas já está todo bom Tive que pagar os vídeos e agora vou ver como tudo Ei pessoal, hoje vamos aqui jogar um Browstar Bora lá, vamos por aqui com barco sozinho E bora lá Vou ver aqui Vou ajudar com o meu primo E depois inscreva-se no canal do meu amigo Guerreiro Pro Vou deixar o link na descrição Vou lá se inscrever Porque eu estou a entrar o Browstar Especial Force que eu pego hoje Traz esse dois jogos Veja Eu sou o Browstar Eu sou tibes! Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou... Eu vou... Eu não vou ver o... Eu não vou ver o que é isso... Vamos ver aqui por trás, que aqui deve ter alguma coisa. Estou a jogar muito mal, e o pessoal do mundo a jogar, e a Porsche vai jogar agora em dupla vou conseguir, vou jogar agora com uma dupla. Boa, vamos lá. Boa, vamos lá. Ah, tinha um. É. Foi esse mesmo. Ah, dinheiro, coisa não. Ah, dinheiro, coisa não. Ah, na fuga. Quando não estou a gravar, eu jogo muito melhor. Bora. Bora. Foi aqui. Foi. Foi. Também vou trazer o vídeo de Free Fire para vocês Já vou lá ter que me enganar Ready? Yeah, não é esse exemplo Ele بعOR Não chega nimmt enough A oriented Não dá direito Eu depois vou algum dia, certo, vou trazer um vídeo a gravar com o meu amigo, com o Bruno, Rei de Foral. Já foi? Ai, que dor. Já tinha destruído. Tem ali, tem ali, mas ele mostra assim, ele mostra aqui. Ah, morri. Morri. Alcançou o dinheiro. Não é ali? Te consegue, te consegue. Só tem eu voltar no chão, no chão de ele. Vê, vê, vei, consigo. Mas eu consigo matar, eu consigo matar. Não foi. Tido feri. Não sei, vai, vai por aí pelo cantinho. 4, 3, 2, 3, 2, 3. Mas já jogamos melhor. Já jogamos melhor. Vamos ver, vamos ver, quatro moedas. E é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Inscreva-se no canal e depois inscreva-se no canal do meu amigo que vai estar aí na descrição E é isso pessoal, espero que tenham gostado Fui!